Bom, meu nome é Lenilson Ferreira de Santana, na verdade eu tenho aqui no mercado acho que uns no mínimo uns 50 anos e aqui era a mercearia, era papai que vivia aqui, depois o papai faleceu, eu continuei com a mercearia, depois deu o bar, então com o bar aqui acho que faz uns 17 anos que aqui é bar, ligamento, o movimento era maior, então tinha um repialzinho aqui de tarde e na hora das 7 horas eu queria ir embora. E a turma não, a saideira, a saideira, aí eu começava a contestar, bateu o mar de saber onde, e bora, e batia com a madeira na porta, tinha um megafone, e começava a maltratar mesmo, bora, embora, lote de corno que eu quero ir embora, e nesse dia tinha um cara que vivia aqui e disse, olha ele, eu estou maltratando a gente demais, aí foi o que ele inventou, ele pegou um papelão com um pedaço de madeira e disse, fez o barzinho, fez uma fraca, maltratava, e aí falei, ele faz um bloco, e a gente inventou a brincadeira e até hoje vai, tem um blocozinho aqui no carnaval, a gente faz uma brincadeira aqui, e a turma disse, ele disse, eu estou botando a gente pra fora, eu digo, meu amigo, eu não estou botando a gente pra fora, eu estou convidando vocês a se retirarem, que é mais educado, o negócio é mais educado. Aí a turma me chama de seu longa, aquela zoninha, né, que uns gostam, outros não gostam, a turma do bar não, geralmente a turma já sabe que é zona, é brincadeira. Hoje em dia, como eu disse a ela, tem, tem, tem uma turma que chega com os caras de fora, do interior, não sei lá, vem de, aí já manda eu dizer as coisas, já tá, pra zonar mesmo, porque a turma sempre quer brincadeira, os caras se acham, gostam, levam na zona, se não tiver a música, a turma já reclama agora, a turma já tá acostumada com a minha, ele vai ter música, vai ter música, vai ter música, se não tiver muita gente vai embora, disse que a turma já tá habituada a ensinar essa música aqui, então virou já uma, uma atração, né, em vez de ser uma atração, e ele leu cantando, lógico, eu cantando Timaya. Já virei calçada maltratada, e na virada quase nada, me restou a curtição, já rodei o mundo, quase mundo, no entanto, no segundo, esse livro veio a mão, já senti saudade. E eu convido a turma, eu tenho uma zona, eu digo, olha, hoje, eu estou gravando um DVD, o DVD é onde, vai ser, não sei, em velho de Santa Mara, quem quiser ir, compareça, vai ter Michael Jackson, vai ter Jorge Mike, que vai correr agora a pouco, é aquela zona, é bom, é bom, eu gosto. Menino, na verdade, a música pra mim é um, como se chama, é uma válida de escape pra mim. Meu irmão, por favor, eu já tô achando vocês um saco, tá me enchendo, então faça o favor de pegar o beco, cara, que eu não aguento mais não, é? É outra coisa, vocês têm em casa, lavra!